O ex-ministro José Dirceu, condenado na Operação Lava Jato, chegou agora à noite à Brasília. Ele deixou a prisão em Curitiba ontem, após decisão do Supremo Tribunal Federal. Desde o início da noite, manifestantes aguardavam Dirceu com cartazes e bandeiras, em frente ao prédio onde o ex-ministro vai morar. Quando o carro entrou na garagem, os manifestantes aproveitaram o portão aberto e houve muita confusão. Dirceu desceu sob protestos e xingamentos, até conseguir pegar o elevador. Essa daqui...